Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Débora e junto com o meu amigo Bruno também faço parte do novo projeto da Pênalti na quadra. Já que continuamos nesse cenário de pandemia, hoje eu vim aqui ensinar para vocês três exercícios motivadores para ajudar os alunos que ainda estão em casa. Vamos então para os exercícios? Só que não! Antes disso, eu tenho uma dica muito legal para vocês. Nós temos um grupo de Telegram e nesse grupo de Telegram, nós utilizamos ele para informar vocês sobre diversos assuntos de educação física. Então, lá vocês irão receber informações que possa agregar no conhecimento de vocês. Não fica fora dessa! Agora sim, vamos para os três exercícios! Pular corda em três séries de 30. Já auxilia tanto na coordenação altura como na resistência física. O importante é fazer com que os seus alunos se mexam. Primeiro exercício, então. Uma corda, vocês precisarão. E o primeiro exercício, lembrando, uma série, três séries de 30. Vocês irão pular com os dois pés juntos. Tá? Corda lá atrás, prepara, contando até 30. Contou até 30, 30 saltos. Dá um tempo para respirar e depois novamente 30. Dá um tempo, respira e novamente 30. Após fazer 30 pulos, com os pés juntos, nós vamos fazer alternando agora. Então, primeiro a passada de um pé e depois o outro. E assim, alternando as passadas. Lembrando que tem que contar até 30. Dá um descanso, 30. Dá um descanso e mais 30. Muito importante lembrar que tem que contar apenas um pé. Então, eu vou fazer o exercício sempre contando a perna direita quando ela vai para frente fazer a passada. E o nosso último exercício vai ser para trabalhar unilateral. Então, serão 30 pulos somente com o pé, perna direita. Depois, pé, perna esquerda. Pode também estar alternando, faz 30 pulos com a perna direita. Dá um intervalo e depois perna esquerda. Dá um intervalo, volta para a perna direita, intervalo, perna esquerda. Intervalo, perna direita, intervalo, perna esquerda. E finaliza aí, então, os exercícios. Então, esses foram os três exercícios de pular corda que vocês podem passar para os seus alunos. E falando novamente do nosso grupo de Telegram, além de sorteios de produtos da Pênalti, temos também as informações, então, de vários assuntos referentes à educação física, sendo postado toda semana para vocês. Para participar, é bastante fácil. É só entrar no grupo Telegram, Pênalti na Padra, e vocês terão essas informações toda semana. Não fique fora dessa. Participe! Tchau! 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 Tchau!